E como é que foi fazer o sexo com 13 anos, mano, na escola as meninhas de ficar como? Ó, vou te falar que eu lembro, ó, eu tinha 11 anos de idade, acho que 10 pra 11, 11, eu fiz um vídeo lá na Quebrada, lá no Parque da Juventude, pra quem conhece o Parque da Juventude, aí tá ouvindo aí a nossa conversa, um salve, hein? Pra quem cabulava aí toda sexta-feira, um salve, hein? Não, mas agora é sério, desculpa aí, família, não é bom cabular não, irmão, vamos estudar na parada que o mundo já tá complicado, então vamos cooperar. Tem gente que estudou e não virou artista. É, mano, mas é bom, né, sempre a gente tá no meio dos estudos também, até porque também quando eu voltar tudo ao normal, se Deus quiser, vai voltar rapidamente, com muita fé, eu vou voltar aos meus estudos, vou fazer minha faculdade, fazer tudo certinho, independente. Faz isso. Pra mim tem meu diploma, os negócios certinhos aí. Tem que fazer, faz o que você gosta. E vou seguir até uma faculdade de música ou de teatro pra ver o que eu consigo da vida. Não, hein? Teatro agora. É da hora você fazer uma faculdade de teatro, que você já é engajado nesse meio? Engajado, teatrão. Tá ligado? Me transforma. Dá um palco melhor pra você, mano, você pode até às vezes pegar um palco, papel num... Uma novela, alguma parada assim. Cara, ia ser da hora, mano, ia ser da hora. Porque eu ia ter a parada artística na música e na atuação, né, mano? Ia ser o bad boy da Malhação, ele. Nossa, ia pegar academia todo dia, Malhação, contrata a nós, né? Tá forte, porque o bichão tá, monstro. Não, que eu tô fazendo só flexão em abdominal, mas parece o Leistronda é fora. Parece o Leistronda é fora. É um mini Leistronda. Ai, meu Deus. Mas... Ó, pra não escapar. Pra não escapar. 12 anos... Cabulando aula. É, né, eu tava lá, cabulando lá na sexta-feira, gostosinho. O pai, eu trombei os moleque lá, os moleque cantava, que era o Kevin, o Iggy e o PH. Aí, eu já tinha umas músicas, aí eu vi os moleque cantando. Toda sexta-feira eu vi os moleque se juntando e cantando. Aí eu fiz uns sons e falei, mano, sexta-feira eu vou lá cantar, mano. Se você não vai cantar, eu vou cantar. Se você não vai cantar, eu já comecei a... Falei, mano, eu vou cantar aqui pra vocês. Cantei Dom, 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 cai com a buceta frente, ela cai com a buceta pra trás, cai com a buceta pra trás. E cantei a outra lá que eu nem lancei, mano. É, novinha do boquete sentar que uma delícia ela que casga, sentar por cima da pica ela que... Aí eu nem lancei, eu fiz essa medrezinha desse três som. Aí estouro, na segunda-feira eu já vi o bagulho, tava mais de 5 milhão, 6 milhão, vídeo, 7 milhão, tava quase 10 milhão. Eu já fui pra escola, mano, todo mundo já, tipo, ouvindo a parada. Tipo, só do vídeo, mano, só do vídeo. Caralho, meu grau, pá, não sei o quê. Aí no mesmo dia, na segunda, eu lembro, mano, fui gravar uma música. Lancei, tipo, no dia seguinte, o bagulho já estava estourado, mano, no vídeo. Já lancei no dia seguinte, na sexta-feira, o bagulho estourou, tava indo pra escola. Na sexta-feira eu já tinha que sair, porque o bagulho tava moto-muto. É mesmo? Porra, pessoal, na escola eu sempre estudei. E eu tava na sexta, na quinta, na quinta série eu tava. Caralho, mano. Tava na quinta série, fiz a música, o bagulho estourou, o pessoal já passando na frente da sala, o pessoal da sala já... Uma semana você já tava com... Nossa, já tava foda na escola já, mano. Tô esperando o fundo. Mas aí o que aconteceu? Saí da escola, fui começar a trabalhar bastante, né? Fui pra uma particular. Nessa particular eu faltava muito por conta dos shows. Fui quando teve várias ocorrências, pai, pão de mãe, isso, aquilo ali. Eu fui brecado, fiquei nove meses sem cantar. Foi onde nove meses eu fiquei indo em consulta psicológica, essas paradas assim, psiquiatra, né? Aí eu fui pra escola certinho, com orientação do governo, tudo certinho. E fiquei nessas paradas, assim. Conversava com o juiz uma vez por mês, essa parada. E, mano, tava a vida de gangsta, tio. Queiriria, mano. A criança é 11 anos, isso? Isso, com 11 pra 12. Aí eu voltei que cantar já com 12, já. Fiquei nove meses sem cantar, né? Com 12 pra 13 já tava cantando de volta, graças a Deus. Aí eu voltei a cantar só umas musiquinhas light que eu fiz. Queria tá navegando. Acordei, relembrei dos passados meus. E de um grande sonho de um menino que aconteceu. Aí eu fiz essas aí, tipo, umas pegadas mais leves mesmo. Aí foi andando, né? Quatro M no toque do jet. Essas paradinhas assim. Cinco mentes bem pensadas. Mas tem que fazer essas músicas porque o ministério tava caindo em cima mesmo. Mas eu sempre tava querendo fazer as pesadas, né, mano? Mas não tinha como porque eu tinha que focar minha mente nisso aí. Eu tinha que focar minha mente nisso aí pra poder sair. Você começou tão novo que às vezes te atrapalhou um pouco isso. Também, mano. Quem sabe se você tivesse 18? Eu perdi minha infância um pouco. Hoje em dia eu vou jogar bola com os moleques. Porque eu meio que tô aprendendo com eles ainda. Jogar uma bola. Sim, sim. Andar de bicicleta. Peguei a vibe de andar de bicicleta. Mas eu não tinha a questão de andar com uma bicicleta minha. Porque eu não tinha dinheiro pra... Minha mãe não tinha dinheiro. Né? E hoje, graças a Deus, né? Minha mãe tem uma condição melhor. Nossa família tem uma condição melhor. Mas na época de criança com 9 anos, 10 anos, antes de eu começar a cantar, eu sempre quis ter uma bicicleta, ter uma bola, empinar a pipa. Mas eu nunca teve a condição. Então eu não sei o que é empinar a pipa de verdade. Eu tenho medo até de cortar o dedo. Porra, eu tenho vários cortados aqui, viado. Eu tenho medo disso aí, mano. Eu tenho medo. Se cortar, eu já acho estranho. Porque eu não tinha como. Eu nunca fiz isso, tá ligado? A bola é de gude. Eu pegava dos parceiros e jogava com eles. Tava aprendendo tudo. Na época que eu comecei a cantar. Mas quando eu comecei a cantar, tudo que eu tava aprendendo, eu esqueci, mano. É verdade. Não deixei de jogar bola, deixei de andar de bicicleta, de skate, quando eu andava bastante. Deixei de viver minha vida de infância, apertar a campainha, confirmou tudo, mano. Então, fui dedicado a isso aí mesmo, do som, mano. Fui dedicado ao som mesmo, minha infância. Você era uma criança, mano. E quem te acompanhava nos shows? É muita treta, mano. É, minha mãe me acompanhou até meus 16 anos. Somente acompanhava nos shows? Isso. Minha mãe começou a acompanhar dos 12 aos 14. Dos 14, minha irmã mais velha veio junto. E minha mãe e minha irmã acompanhavam eu até os 16. Quando eu fiz os 16, eu peguei a minha emancipação. Minha mãe, ela ficou em casa e quem ia comigo era a minha irmã. Aí, até agora, minha irmã tá comigo. Sua irmã que... Que fecha com você. Me vem junto comigo, é a minha irmã. E aí, até agora, minha irmã tá comigo, é a minha irmã.